Obrigado. Agora a gente vai conhecer 13 dos laboratórios e universos do Rogério Rede Labs. Então, a Simone Calcante Venha, Universidade Federal do Pará. André Oliveira, Universidade Federal de Santa Maria. E essa pessoa que nos fala, Universidade Federal de Goiás. Vamos comentar rapidamente sobre os perfis desses laboratórios. E eu vou começar com a Simone, porque ele vem vindo daqui a pouco. Então, a Simone. Boa tarde. Quase boa noite. Falta um pouco do que a gente está pensando no projeto de lápis na Inglaterra. Primeiro que não é um laboratório para dependência, é um laboratório para a Amazônia para trabalhar com más tecnologia. Só que a gente tem algumas peculiaridades dentro da nossa realidade. Começava com o custo Amazônico, é muito alto. Então, desde já, a gente já está... A primeira coisa que foi sentado foi um valor das hospitais. Enfim, seriam quais seriam as potencialidades de cada um deles. E a gente descobriu, ou está descobrindo, as potencialidades do laboratório dentro da Universidade do Pará. Primeiro, ele não vai trabalhar só dentro da Universidade. Não é só um professor ou só um pesquisador. Ele deve trabalhar em duas áreas, em dois eixos. O primeiro é com os professores, com os articuladores, pesquisadores, desculpa. E o segundo é justamente com os articuladores de cultura, dentro da área de cultura digital. Já tem algum tempo que está se formando um grupo dentro da área de cultura digital em Belém. Mas a gente já tem uma terceira edição do salão de arte digital, que é o Xubukui. Eu acho que, depois vocês podem acessar no site, é o Xubukui, com giz. A gente tem o salão arte para arte, que já tem até de 30 anos. E nos últimos anos vem com o templo de arte digital também. Fora isso, a gente está com a Universidade, que é um projeto que era para transformar a Boa do Pernão em um baile de silício, que é o Açaí Vale, que foi apresentado nesse pronto-semano, inclusive, o projeto. Já tem algumas pessoas trabalhando. Então, assim, a forma que a gente viu de trabalhar isso seria, primeiro, quando a rede vocava. Essa rede vocava que a gente fez, a gente foi atrás do Paracreativo. O Paracreativo foi através do Antetitivo. A gente se instalava, obviamente, até por modificação de design no livro. E daí a gente já está pensando em ações que possam trazer tanto a parte de economia criativa, quanto a parte de produção realmente. A gente está orientando a especialização de gestão de empreendimentos culturais na área de desenvolvimento criativa. Também a Secult procurou a gente para desenvolver um projeto de museu que tome narrativas digitais. Esse museu é um barco que sai pelo interior. Ele faz registros de manifestações culturais e registros também de narrativas. As pessoas que a gente considera em tipo de mestre de criatura são pessoas mais antigas que carregam em si a herança cultural. Então, a ideia era fazer esse registro e montar em um arquivo. E institucionalmente, dentro da instituição, a gente já começa a ver que saem alguns programas. A primeira coisa, a gente veio para essa reunião aqui que era para articular como realmente funciona o RedLabs. Se funciona com esse nome, como é que ele vai funcionar em rede, propriamente dito. Antes de tomar qualquer ação efetiva. E, por exemplo, no final do ano, vai ter um evento que ocorre todo outubro em Belém, que é um sírio. Que é um sírio de Nazaré. E há vinte anos, vamos explorar o Alto Sírio. Que é uma apresentação teatral de rua. Que percorre algumas ruas no centro de história do Belém. A ideia é usar os equipamentos do RedLabs e usar também trabalhando em rede. De repente, trabalhar articulado com várias outras universidades para poder desenvolver estratégias dentro do alto sírio. Mas essas são as prospecções de como a gente deve trabalhar. Só posso prestar meu Facebook. Porque eu vou ter que pegar um pouco daqui a pouco e não vou poder ficar capaz de perguntas. Se quiser procurar no Facebook o nome é Cibon. O sobrenome... Não vou ter o sobrenome. O sobrenome está Iguérico. Antes de Iguérico. Que era um ponto de história de coisas que pesquisávamos no primeiro instante. Tá? Mas é isso que eu posso falar para um momento sobre as nossas iniciativas na rede. O que quiser para a gente só vai aí depois começar. Olá! Quero agradecer ao senhor e também ao Murilo. Ele segue agora rapidíssimos para o aeroporto. E continua a mesa. E, enfim, só isso. Bom, a Andrea, a Ligueira, o que disse a mais? A gente vai fazer a outra semana. Obrigada. Primeiramente, eu queria falar do setorial colegiado de arte digital. Como é que esse setorial entra nessa parceria do Rio de Alves. Essa setorial de arte digital, ela se construiu em 2012, então, colegiado. Que é fruto do GT de arte digital. Esse GT de arte digital envolveu várias pessoas que estão vinculadas à história da arte digital no país. Pesquisadores das universidades, principalmente. E a muita dessas pessoas, durante também 10 anos, deu fruto do colegiado de arte digital. Como a família se instituiu em 2012. E esse colegiado de arte digital, ele tem a função dessa gestão. De fazer o plano nacional, o plano da setorial de arte digital. E está passando políticas públicas para aumentar a formação, produção e difusão da arte digital. Nesse sentido, o colegiado se constitui por pessoas, 15 pessoas da sociedade civil. E mais pessoas representantes do governo. Nessa ocasião, em uma das reuniões, nós tivemos contato com o Murilo. Que acabou de apresentar o trabalho da SPC. Que nos formou todos esses laboratórios. Que estavam encaixotados, que eram no centro da FUNARTE. E a setorial se colocou com todo o interesse de participar e de implementar esse projeto. Na implementação desse projeto, uma das questões que foi colocada. Que seria muito interessante que fosse nas universidades. Por a gente conhecer o histórico da arte digital. E saber que foram os professores de pós-graduação envolvidos. A pesquisa que realmente constituiu esse campo da arte digital aqui no Brasil. Então, a gente entendeu que não teria sentido se começar do zero. Teria que começar dentro das universidades. A setorial da arte digital, por ter a função de pensar políticas públicas. Sugeriu que fosse... No momento, nós tínhamos cinco kits. Para começar a implementação dos laboratórios. Nós sugerimos que eles fossem descentralizados. Então, que fosse um laboratório em cada região do país. Ou seja, em cada universidade. Que já estaria desenvolvendo projetos dentro da arte digital. Que são os laboratórios que o Murilo colocou como foram contemplados. Nesse momento, a região do Sudeste. Que não tinha ainda um laboratório dentro com a UFRJ. Então, as cinco... As cinco regiões têm seus laboratórios de arte digital. E nós, dentro do colegiado, queremos que essa é uma meta importante para se pensar as políticas públicas no sentido de formação e produção de arte digital no país. O que mais? Nesse contexto do colegiado. Um dos locais que foi destinado a esse laboratório, na região do Sul, foi para a Universidade Federal de Santa Maria. Uma vez que a professora Nara fez parte desse grupo do GT de arte digital. Que ficou há 10 anos dentro do governo. Solicitando que existisse um colegiado de arte digital. E desenvolve uma pesquisa de arte digital teórica por um longo tempo dentro da WCM. Desenvolve um... Desenvolve um... Desenvolve um evento de arte contemporânea no qual é a arte digital. Então, já teria toda essa história do governo da região do Sul. Um... Então, esse... É um laboratório que está se formando lá. E nessa parceria com o funcionário, eu também faço parte do laboratório. E a ideia desses laboratórios não é que são cinco laboratórios, um em cada região do país. A ideia é que é um laboratório em rede com cinco, agora seis pontos em todo o país. E se faça projetos em rede. Então, o que realmente se produza, se fomente a arte digital no país de uma maneira diferenciada nesse momento. E seria através desses laboratórios em rede. Dentro da WCM, então, a gente já tem essa trajetória mais teórica de arte digital. E com esse laboratório, a gente vê que é uma possibilidade de realmente se... criar um espaço de produção de arte digital. Sendo que é uma laboratória que está seteada no WCM. Mas, ele tem toda a abertura de desenvolver projetos com outras universidades, outras instituições. Então, outras instituições que também tenham projetos vão estar envolvidos. Outra questão também que esse grupo vem discutindo é que esses laboratórios, então, estão setados nas universidades e tem esse esporte já da pesquisa, mas ele tem um perfil também bem claro e definido da extensão. Então, todos os trabalhos, tem em alguns momentos projetos entre os laboratórios, mas também há projetos que vão ser vinculados e abertos à humanidade e projetos de extensão. Obrigado. Obrigado, Andrea. Agora vamos... Vamos ver se eu consigo dizer o que é o Media Lab. Na verdade, o Media Lab é o grupo de pesquisa, o núcleo de pesquisa e o laboratório de pesquisa. Ele é, portanto, três configurações específicas. Sempre pesquisa, desenvolvimento e inovação em mídias literativas. Institucionalmente, na universidade, ele é o núcleo de pesquisa que abriga pesquisadores são os quatro programas de pós-graduação que estão passando aqui no slide, mais as pesquisas do núcleo de acessibilidade. São pesquisadores de vários institutos, de vários programas de pós-graduação que atenderam ao convite que fiz, e nós montamos o núcleo chamado Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação e o Media Lab UFG. Esse núcleo está vinculado diretamente à corretoria, portanto, ele não pertence à FAV ou à UIF ou à EMAC ou à FIC. Ele tem a sua independência em relação a essas unidades e isso facilita a sobremanir algumas ações. Junto ao CPQ, ele é um grupo de pesquisa, cadastrado no Diretório de Grupo de Pesquisa, e deste grupo participam pesquisadores de São Paulo, Goiânia e Bahia. De São Paulo, a nossa queridíssima Lucia Santaela, que é a visiteira do grupo, inclusive. Nós temos relacionado junto ao grupo de pesquisa os nossos cursos de iniciação científica, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos. Eu vou até abrir o espaço para o Alguísio falar um pouquinho sobre o projeto de pós-doc dele. Este é o momento, sempre aqui comigo, Alguísio, já já você fala. Todas as configurações, seja no laboratório, sai em construção e a gente tem uma expectativa de que em agosto tenhamos um breve entregue. do número e do grupo de pesquisa tem uma configuração multidisciplinar enquanto equipe, interdisciplinar enquanto prática e transdisciplinar enquanto conceito. Nós temos esse arcabouço e é por isso, por exemplo, que o professor Alguísio que tem, que atua no curso de medicina veterinária da UFG e está fazendo um pós-doutorado com a gente por lá no Mídia Médica. Eu vou abrir a índice agora para que ele fale um pouquinho sobre o projeto de pós-doc. Aqui eu também tenho o César que está fazendo um pós-doutorado com a gente pela UFRJ. Não sei se tem mais algum pós-doutorado que eu supervisiono aqui. Acho que não, mas são seis que a gente tem acompanhado de diversas áreas. E isso nos dá um substrato bastante interessante para o que a gente tem trabalhado. Boa tarde a todos. Eu sou professor adjunto da Universidade Federal de Goiás Regional de Ataí. Ministro ao curso de História de Medicina e Veterinária, inicialmente outros cursos, mas as disciplinas são de ciências básicas. Isso inclui Cidologia, Histologia e Biologia, que são ciências que necessitam muito de aulas práticas, nós fazemos metade da nossa carga horária com hembroscópios. E a dificuldade clássica dessas disciplinas é o aluno compreender, além da necessidade, as formas de aplicação. Bom, classicamente, como eu disse, até como eu cursei no meio dos anos 90 as disciplinas, nós tínhamos os ricos básicos e os atlas em grande emprego. E como eu disse, o acidente utiliza imagens, imagens de microscopia. Só rapidamente para mostrar o que o patologista faz na medicina, na veterinária, na odontologia, que precisa estar lá usando o grande microscope. E esse é um treinamento que leva um tempo, um treinamento largo. Bom, até os anos 90 nós tínhamos livros com imagens em branco e preto. Depois surgiam os livros com imagens coloridas e depois os atlas digitais. Então, a própria UFG tem um atlas digital, tem psicologia, biologia, patologia. Só que eu procurei para o professor Teomar que existe uma dificuldade que eu não sabia qual era. E ao longo das conversas, e agora colocando em prática o que nós queremos colocar o projeto, é a dificuldade para a interface. Então, existem os atlas e os alunos não se interessam muito por dificuldade na montagem, na conversão. Então, como eu trabalho com educação voltada para essa área, médicas, agrárias, biológicas, de forma geral, é minha segunda oportunidade de trabalhar multidisciplinar, interagindo com outros grupos. E nesse momento, a intenção é desenvolver, avaliar, nós sabemos como é o impacto disso. Então, nós estamos trabalhando como se fosse um projeto de extensão e um projeto de pesquisa. Se for possível, nós vamos pedir o impacto disso com os alunos, esses alunos de graduação. Para isso, nós estamos utilizando essas ferramentas, né, da convenção do site, Facebook, e o que mais for necessário para não só chamar, e sim trazer o aluno mais próximo, mas a alternativas de ensino. Obrigado. 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 Bom, André, eu estou aqui dizendo, só não esqueço de falar do regular, você se empolga com todos os outros projetos, mas sim. Nós temos cinco grandes projetos além das pesquisas que resultam em certificações e diplomas. as cinco grandes pesquisas. Algumas delas já foram bem comentadas aqui. O Observatório da Economia Criativa, a Especialização em Inovação em Lídeas Interativas, a Rede Labs, são três, Sontec, a UAPL, Quadro de Produtivo Local em Audiovisual, que nós fazemos a produção do projeto com várias empresas locais, e está faltando um que já já eu me lembro. Enquanto eu me lembro, o Rei de Labs, então, essa rede, aliás, já que o livro me permitiu fazer o anúncio, o novo grupo que entrega e integra a Rei de Labs, e que André já disse de onde vem, é o Nano, o doutor que há de novos organismos, conduzido pela Manu, e pelo grupo parceiro de Loganatra, do Cine e do Lídea Lé desde o surgimento aqui do nosso projeto. Bom, como a nossa prática já é colaborativa, nada mais acertado do que essa prática colaborativa na Rede Nacional de Laboratórios de Arte, Cultura e Tecnologia. E, nesse sentido, o nosso empenho é de trabalhar com esses parceiros na produção de um único projeto, usando essa rede de alta velocidade disponibilizada pela RNP. A nossa perspectiva, nesse sentido, é de alinhar esses laboratórios em perspectivas de desenvolvimento de trabalhos em arte tecnológica, voltadas primordialmente, no nosso caso, na nossa expertise, para mídias interativas. Cada laboratório cria uma expertise específica e a colaboração entre essas relações e esses interesses é que resultará no projeto. Nós tivemos a notícia agora à tarde, em uma reunião, de que, em aproximadamente um mês, nós vamos começar o trabalho. É um projeto inicial de dez meses para um produto, e concluiu a apresentação com as outras perspectivas que dependem de uma série de conversações e alinhamentos dentro disso. Enfim, temos essa configuração do laboratório chamado de UNERG, nós recebemos pesquisadores de várias instituições, temos tentado não apenas desenvolver as nossas pesquisas, mas conseguir apoio institucional para a realização dessas mesmas pesquisas, e a gente tem feito uma série de publicações, tanto em mídia digital quanto em mídia impressa, além de eventos, como possível. Em resumo, é essa configuração do Omidionac. Acho que até consegui, né? Alvan está por aqui ainda. Estava fora. Alguém poderia pedir para ele vir, e a gente já abre a sessão de bate-papo. Só para esclarecer também, esse projeto é um projeto piloto, ele tem a intenção de cumprir a meta 43 do Conselho Nacional de Cultura, que é a implementação de um laboratório de arte, inovação e tecnologia em cada estado do país. Então, nós estamos realmente apostando esse projeto para que ele possa se desdobrar e virar na meta 43. A minha memória, durante o meu aqui, um outro projeto que eu acho que esqueci, uma dúvida de tecnologias assistivas, patrocinada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós temos aqui o professor Alvista Santaiar, da Biaz e do Minas com o microfone. São só meninas, né? Obrigada pelas apresentações, infelizmente. Foi bonito que foi embora. Eu gostaria de dizer umas coisas para ele. Mas ele não está aí, eu pratico a ética do intelecto, ou seja, chegou a hora de falar, vem a falar. Então, tudo que eu vou falar, longe, longe de minimizar a a inspiração que eu tenho pelo trabalho que você, que é humano, vem desenvolvendo, e é a maneira como você está conseguindo realizar, não é? Alguma coisa que se parece impossível. O Lacan tem três registros, imaginário simbólico real. O Brasil real, o CIDA, o INSS. Como é isso que é? É... Como tudo é interrompido agora. Desculpa, gente. Mas... Ainda bem que eu não ia falar um livro que eu não sei falar. Então, o problema é o seguinte. A cultura digital, o mistério da cultura, já nasceu viciada. Viciada por uma ideologia. A primeira reunião de todo um grupo que tinha que fazer arte na ideologia no Brasil, como o Paulo Prado, em ser mais forte do meu irmão inteiro, ele que foi o grande pintor, o Gilberto Gilberto. Ele veio formado, ele tinha uma ideia fixa. Olha, eu só estou entrando a história, que esse país não tem história. Então, eu estava com a missão do meu irmão. E ele era um adepto da minha geração. Ele era um adepto da contracultura. Então, ele resolveu, com a cabeça dele, transferir a ideia de contracultura para o Ministério da Cultura e para a Cultura Digital. Conclusão. A ideia única da cultura digital, desde então, e infelizmente, continua até agora, é uma sideração demagógica com o tal software livre. e agora ainda inventa o hardware livre. Então, é claro que o software livre, o hardware livre, tem que ser incentivado. Mas é uma visão exclusivista. Tendo um panorama de uma pluricocidade impressionante da arte digital, e, então, hoje, não é um. Então, é só seguir, que a gente tenha alguma curiosidade, de seguir aquele fórum de discussão, que se chama Yasmin, que trabalha com todos os processos, claro que é digital, hoje não tem nada mais que ir fora do digital. Então, com todos os processos de arte digital, os problemas de interfaces, os problemas do cinema, do vivo e da fotografia, que vão ser expandida hoje. Então, essa ideia eu fiz agora. O problema crucial aí, quando eu vejo nessa rede, é o seguinte. Nós estamos vivendo em tanto histórico. Essa rede não pode se instalar sem recuperar o passado da arte de tecnologia nesse país. Então, São Paulo não pode estar fora disso. ou me saber que vocês, agora no mundo, vão entrar. Não, eu não quero entrar, porque eu nem tenho tempo para isso. Mas não pode ser ignorado que a arte e tecnologia no Brasil começou em São Paulo, no Rio. Então, é só pegar o estado da arte de dez anos atrás, o livro da Priscila Arantes, que é a arte de mídia, onde ela pega todos os artistas no trabalho de uma arte de mídia no Brasil, naquela época. Então, o livro que ficou feito depois. Bom, conclusão, o que eu quero dizer? Políticas públicas, que ignoram o passado. Políticas públicas começam de novo aquilo que já foi feito. Então, eu tenho que dizer também que em São Paulo a coisa esvaziou completamente. É muito triste dizer isso. Porque em São Paulo, em São Paulo, fica uma trégua. Agora, em um lugar. Não é um marco. Uma dirigente firme. É o que eu falei de ser. Cultura não é da lei. Por quê? Em segundo lugar. Agora, a grande esperança é que o Sesc vai inaugurar a sede de São Paulo em São Paulo, um prédio que está reconstruído inteiramente, que é o prédio que vai estar baseado em arte, corpo e tecnologia. Bom, deixa eu falar. Só para mim. Todo o país que se preza, e aqueles que saem do buraco, tem como cargo-chefe, que é o cargo-chefe desse país, continua sendo político. Então, eu acho tudo maravilhoso, essas iniciativas sempre são maravilhosas, mas eu não tenho mais esperança, na minha faixa etária, de que as coisas mudem. Ou seja, tudo isso a ser organizado, eu, não é? De todos os faranguinhos, por esses intercâmbios, mas eu não tenho certeza, aliás, tenho uma dúvida profunda, de que tudo isso continue no próximo lugar. e eu gostaria de comentar, até porque, quando eu soube da montagem da rede Laves, o meu posicionamento foi muito próximo ao que você nos expõe, de visitar o que está sendo feito, e estabelecer limpos entre os laboratórios que já estão produzindo e têm uma participação importantíssima no que tem sido desenvolvido no país. E foi nesse sentido, de buscar ampliar, que nós estamos posicionados até insistindo, na vinculação do NAMBO, na vinculação do Laboratório Mundialab da Sociedade Mutureira, aqui em Brasília, as iniciativas que a gente tem de norte a sul do país, até porque eu entendo que rede já existe. E nós já estamos... o mar é um país que corta todas as veias de continuidade. Então, você vê uma coisa crescer, ou seja, é autofágico. Uma coisa que é de uma distância. Uma montura autofágica. Ela se alterou. Tudo que está dando certo, corta as veias. Então, você vê o que está acontecendo em São Paulo. É muito simples. E nós tivemos o Luiz Antônio reiterando, ou assumindo exatamente isso na Secretaria de Comunidade Ativa, em torno de desconstitulidade. E isso tem acontecido sistematicamente. Nós estamos parados no projeto por pouco tempo, cinco, seis meses, aguardando a liberação de uma verba que em determinado momento ninguém sabia onde é que foi alocada. mas o nosso posicionamento em relação à rede, e quando eu digo o nosso, eu me refiro especificamente ao vídeo web, é de que, ao aportarmos nessa configuração de rede, vamos ao vídeo web e conosco vão todos os outros pontos que nós dialogamos. E é nesse sentido que, na reunião de hoje, nós reivindicamos a criação do sistema de governança da rede para que a gente não fique, justamente, com essa descontinuidade governamental, mas que assumamos a mesma possibilidade que nós temos com o praxe do desenvolvimento. primeiro, a integração mais ampla, o primeiro ponto que foi exatamente esse de, já de início, a gente deu dando e levando a rede, a nossa expectativa é de uma ampliação e compartilhamento, porque a tônica do trabalho muito leve é exatamente esse. Ainda que os ministérios, as secretarias, imponham determinadas soluções pouco favoráveis, às vezes até contrárias ao que a gente tem entendido, o que nos anima é justamente uma comissão para o sistema colaborativo e exatamente essa configuração que traz aqui nesse auditório pessoas de várias formações, de várias instituições, encampados por um interesse comum. E o relato não será diferente nessa prospecção de inserção do ambiente leve. O nosso interesse é de ampliar a rede, de corrigir o que, particularmente, eu acho que é o equívoco, de não buscar o fortalecimento de redes já existentes, mas acho que nós não devemos fugir a essa possibilidade de corrigir fungos e buscar essas referências tão caras para o nosso trabalho. Dentro disso, eu gostaria só de apontar para outro trabalho que a gente tem feito com o financiamento do CNPq, que é o desenvolvimento e a disponibilização de uma Time Online de Arte e Tecnologia no Brasil que já conta com mais de 500 obras cadastradas e disponibilizadas online para os pesquisadores. Então, o nosso trabalho tem sido exatamente isso, de resgate, de valorização, de um trabalho colaborativo e eu convido a todos que visitem a nossa timeline para que ela seja ampliada. Doutor. 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 Foi bacana perguntar de presença nessa apresentação. É uma pena, obviamente, que o Moinho não seja presente porque eu acho que era... eu gostaria de ouvir dele, sim, exatamente, com essa proposição do laboratório para estendendo o que a gente apresentou aqui. porque, para mim, surgem muitas dúvidas, né, uma dúvida de conceito desse laboratório porque, quando a gente fala rede mag, entra nessa palavra rede, na apresentação do livro, praticamente, a gente está relatando o que o laboratório de pesquisa acadêmica faz. Ou seja, por exemplo, de tudo que está relatado ali, eu posso falar aqui no nosso laboratório, a ideia dos faros leves, a integração de faros leves, a produção de material, dos seus próprios projetos, a missão laboratória, prática, teórica, enfim, tudo isso constitui já o que é um laboratório, pelo menos ideal para o laboratório acadêmico dentro desse ano. Foi esse o objetivo da minha parte, com a gente que eu estava, coordenando o laboratório que pode procurar a necessidade de construir um espaço como esse, para a droga, para fomentar pesquisas, verdadeiramente, dentro da universidade, porque, às vezes, quando a gente coloca a mão, não se faz, e eu falei, não, tem que ter um espaço, e foi daí, em sete do outro ano, a Malu para estar comigo, nessa coordenação, e a gente tem feito desde 2010, e, às vezes, há realmente, porque o dano, o recurso, o dano, dentro da universidade, para tentar mostrar a importância desse fazer, desse espaço de pensamento, de construção, enfim, isso tudo está dentro do ano que o ano vem fazendo. Agora, a missão da rede de si, eu sempre vejo como diferencial, porque, isso é a partir de um trabalho, até em colaboração com a Ivani, que é uma pessoa que vem aí, já de um apresentador, da suspensão da seleção telemática, que continuou a participar de um projeto, em 2011, e foi quando eu venci o álbum. E aí, fiquei tomando conhecimento de uma área, quer dizer, um desenvolvimento que tem, que trabalha com a rede de equação, e que caracteriza um projeto muito específico, que é, bom, o que que é uma rede de alto desempenho, qualidade de serviço, todo tipo de trabalho que tem, transmissão 4K, 8K, esse tipo de coisa, isso é uma especificidade. Então, o que que é um laboratório, o que que incorpora essa tecnologia, ou essa facilidade, se não pensar nessa rede? Eu acho que, necessariamente, o pensamento sobre a rede, é mais importante do que ter a rede para ativar conexões, conectividade. isso a gente tem em forma precária, como você falou, a banda lá dos principais não existe, não precisa saber o que não, não vou nem falar aqui, mas, enfim, é, eu acho que, quando a gente tem capacidade de pensar alguma coisa, com esse suporte de ideias, de alto desempenho e tal, e, lógico, isso, bom, o que que a gente quer fazer com essa rede? Qual é a semântica, quais são as coéticas possíveis dessa rede? Então, quando eu vi essa vertente, que nós conversamos já com aulas, sobre a construção dos laboratórios em queijo, que foi, entre um princípio, implementado em finais, equipamento em perigo e tal, que nós participamos lá, inclusive, é, um projeto de hidrobrâneos, eu falei, nossa, eu quero isso para a universidade, porque a gente está fazendo isso, dando um burro de conta de faca, se tem essa facilidade, se tem esse projeto, não, eu quero estar dentro disso. e falei, desde que a gente começou, né, pô, como é que faz, se a gente participa e tal, mas essa coisa do laboratório não fez se constituir um paralelo, né, quer dizer, hoje, eu fiquei, de certa forma, surpreso, da forma como foi colocado, né, porque, eu acho que tem que pensar, com essa integração, porque a distribuição dos equipamentos já foram feitas, questão da verga e tal, então, assim, eu quero participar disso, mas o que que é exatamente isso? Então, assim, a minha questão, eu vou colocar para vocês, é, o que que se pensa com esse equipamento, o que que se pensa com essa, nesse aspecto, de articulação de rede, porque eu acho que, o que foi apontado ali, não, não justifica a condição de direitos, né, Val, eu só concluí, é, 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 bacana, aquela que você contou, plenamente, uma coisa que a gente tem, é uma questão do software livre, uma certa discussão turística a esse respeito, que, não pode virar também um sectarismo, um outro lado, uma mulher, que exclui o uso dos softwares comerciais, porque, gente, nós somos uma pesquisa de arte, essencialmente, nossa parte de forma, é até poética, é o que se faz de tudo isso, é, então, assim, a política entra, né, na época da economia, mas, tem uma perspectiva artística, eu sou um artista, essencialmente, eu não sou engenheiro do software, eu sou, é, não tenho outro segmento, é, acadêmico, não ser, um artista, um pesquisador, um estudar uma certa perspectiva sobre isso, então, é, o que vocês imaginam, qual é o primeiro passo, nesse sentido, para alcançar a rede, né, essa imagem do primeiro. Bom, como eu falei, inicialmente, esse é um projeto piloto, e, ele está se construindo, e a gente já está colocando ele na roda, então, na verdade, é um projeto totalmente, ainda aberto. nessa constituição dele, como se relatou, surgiu a partir desse convite do Murilo, né, da Rede Lades, mas, até na nossa reunião anterior, para nós também, vai se esclarecendo o que é esse projeto. Então, por um lado, há esse projeto Rede Lades, que é da cultura digital, que já tem no seu escório, e, a constituição desses laboratórios, de arte, inovação e tecnologia. São duas coisas diferenciadas. Né, num primeiro momento, pelo convite do Murilo, não estava parecendo que, a Rede Lades ia abarcar esse laboratório. Mas agora, ficando bem claro, que são duas ações diferenciadas. Há as ações que a cultura digital faz, como eu falei, com esse histórico chamado Rede Lades, dentro dessas ações, há esse apoio, ou essa abertura, para a constituição desses laboratórios, de arte, inovação e tecnologia. Esses laboratórios, o que é que, como é que ele está se constituindo? Ele está se constituindo de chamar pessoas, que têm uma produção, já com o histórico, como a professora, José Santayla, colocou, na produção de arte e tecnologia. Porque são essas pessoas, que vão estar definindo, como é que se construiu a rede. Não existe um modelo de rede, ninguém tem já esse plano. Então, essas pessoas, que vão estar pensando, que modelo de rede, que formatação, que dinâmica de rede vai dar. Esse convite, como a gente falou, por parte do Colegiado de Arte Digital, se entendeu que era importante, nesse primeiro momento, de ser um em cada região do país, se, com um dos objetivos, é o aumento dessa produção de arte digital. Quando se pensou nessas regiões, se verificou, dentro dessas regiões, quais as pessoas, que já tinham uma trajetória. Então, na região sul, claro que não são só essas pessoas. Mas, nesse momento, só eram pessoas, que às vezes, já tinham um vínculo com a RMP, ou tinham o perfil, de ter uma pesquisa mais voltada, a essa questão da rede, que é o foco inicial, da construção dos laboratórios, nesse projeto piloto. Em Santa Maria, na região sul, a professora Nara, já tinha toda essa história, de pertencer aos GDs, que está lutando pela arte digital, e se constituir o colegiado de arte digital. Na região norte, a professora Ivani, que já tem pesquisas também, com projetos em rede, com a RMP, e também com outros artistas, fazendo esses projetos em rede. na região norte, se contatou inicialmente, a professora Val Sampaio, que já tinha, também, algum projeto, infelizmente, ela não foi hoje, por uma questão pessoal, então veio o professor Alcilon, assumir. na região sul, o professor Guilomar, claro, que a professora Suzete, a professora Érica, também tem toda a sua trajetória, e também, construiu os GDs. Mas, enfim, justamente com essa perspectiva, de pensar como que a gente vai construir essa rede inicial, que se for mudança das pessoas, vai ser um projeto piloto, e, como se falou anteriormente, você tem toda a iniciativa, de expandir ele, para outros estados, sendo um em cada estado do país, e sempre percebido, com as universidades, as pesquisas, que já se desenvolviam, valorizando isso. Então, dentro do início, você teve essa perspectiva. Sim, pelo meu, gostaria de... São dúvidas que, não é lógicas também, estamos no início da trajetória, mas, antes de tudo, só falar para a professora, eu disse que, eu ainda tenho esperança, porque a realidade nos mostra, que a gente está muito melhor, do que a gente já teve, anteriormente. Assim, a rede de ensino federal, auditou, o mundo de alunos atendidos, auditou, então, acho que, ainda que a gente tenha muitas dificuldades, eu também não tenho a idade que tenho, assim, eu acho que eu estou jovem, vou fazer 40, então, eu acho que, eu não tenho um filho pequeno, então, eu não posso desacreditar, assim, essa possibilidade, de que as coisas avancem. a gente fica com elementos concretos da realidade. O elemento concreto da realidade é quando a gente olha para essa relação das linguagens artísticas e as tecnologias da informação do Brasil, é que, apesar de uma longa trajetória no Brasil, que remonta desde as primeiras unidades, né, desde Ordemar, Correio, enfim, apesar de um trabalho, de uma participação do Brasil nesse campo muito cedo, a gente nunca conseguiu estruturar, assim, políticas mais efetivas para potencializar, não pode suportar isso. Alguém se deve isso. Aí, penso, acho que, quem são os integrantes de pesquisadores e produtores desse campo, pode responder um pouco melhor do que eu, né. Agora, eu, como neófito, me parece, e eu já franqueei essa avaliação em outros momentos com os pesquisadores, que tenho uma dificuldade no campo também se constituir em outro palco, né, porque o processo de diálogo com o Estado, ele demanda esses interlocutores, né. Se a gente pega o que foi a história da institucionalização do ensino da física no Brasil, em alguns institutos, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas do Rio de Janeiro, a introdução mesmo de uma comunidade, em uma startup, em um mercado sempre entendo que houve, ações organizadas de uma comunidade que se pensou em um hospital, assim, então, me parece que não será diferente em outro segmento, né, então. Então, agora, isso é um elemento que pode ser pensar, enfim, um debate, acho que tem uma dificuldade, porque também, quando a gente fala de um piloto também, são naturalmente mais infusas. Quando a gente está falando da política de ciência e tecnologia, parece que a gente está falando de uma coisa muito cara, muito delimitada. A gente lida com uma realidade que as estruturas, não estou dizendo que eu acho que seja simples, mas, assim, a gente tem ainda uma estrutura federal responsável por políticas públicas com os jovens, se você for comparar, como é que é o CMPQ? O CMPQ é anterior ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Se a gente olha o sistema de instituições de cultura do país, é o Ministério da Cultura do Ministério de 1986, que, ao longo do tempo, também sofreu várias mudanças. Então, acho que tudo isso contribui. Agora, me parece que faz sentido ter uma política específica. O que a gente tentou fazer ao longo desses últimos anos, acompanhando a comunidade de pesquisadores, foi contribuir, agenciando algumas ações. Eu consigo sempre fazer essa piada. Nós, na RP, nós não somos servidores públicos, nós somos servidores públicos, né? Então, fui atrás de pesquisadores, eu tenho aluno nesses últimos anos, frequentando todos os eventos que eu posso estar, tentando identificar as especificidades, do que o meu trabalho da RP é esse relacionamento com a comunidade de artes e humanidades. E aí, por conta dessa trajetória, que eu estou na RP há cinco anos, é que eu, na minha santa ignorância, minha avó dizia que eu acho que tem uma dificuldade no campo, em se colocar em nosso carro. E aí, enfim, talvez, devido a sua singularidade, se a gente abre o debate, eu preciso ouvir vocês, mas, quando a gente está falando da comunidade dos físicos, é uma coisa bem mais delimitada, né? Agora, em relação ao programa, a pergunta do Google, o que é que se desejava com os laboratórios? A RP não formula a política química, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia, o MEC, o MEC, o MEC, nós somos um órgão que implementa linhas definidas como um acordo por esse ministério de última instância, São Paulo. Donos parceiros, né? Nesse caso específico, a gente começou um projeto muito aberto. Talvez esse tenha sido um equilíbrio. A gente aproveitou o contexto político, o que me parece, também, se a gente tem que lidar o tempo todo, como está posto, como elemento real, todo, dentro da máquina administrativa, entendeu? E essa máquina administrativa é pautada por alguns, determinada, né? Quer dizer assim, por alguns movimentos internos e externos. Então, quando a gente começou o projeto, a gente tinha uma gestão do Ministério que iria fazer, mas estava saindo, e depois de anos de estudos de uma RP, que precisava de uma ação mais concreta, foi concreta, vamos conversar a um trabalho em arte e tecnologia com os funartes, porque a gente estava conectando os funartes. Então, a provocação de a gente fazer o link é, como se vão deixar 10 gigabits na funart, aí, para quê? Entendeu? E aí, por isso, também, eu entro no processo, abaixo de certa altura, menos com o cliente de projeto, e muito mais administrando esse relacionamento, tentando entender até para subsidiar o nosso processo de formação, de evolução do Ministério da Cultura. Talvez, talvez a gente tenha começado a ter começado a ter começado um trabalho do Ministério da Cultura, somente quando a gente tivesse, claramente, as entregas bem definidas, fortes, pouco do projeto, entendeu? Esse foi um risco que nós assumimos, certo? Me parece que traz alguns ganhos, né? A gente tem uma ação andando, a despeito das suas limitações de formação, a gente conseguiu reunir esses pesquisadores, né? A gente conseguiu mostrar também nesse trabalho, olha, que a gente é um peito, isso é para você usar, né? A gente vai fazer o que vocês também definirem enquanto demanda, e o que a gente conseguir dessas demandas traduzir para projetos que vão ser suportados pelos Ministérios que mantêm em um peito. Eu, assim, há respeito de todas as idas divinas nessa coisa, nessas questões específicas do projeto de laboratório, mas eu acho que também a gente está melhor do que a gente já teve um dia, mas você pode ser convencido também que para fazer assim é o que eu vou fazer, porque, né, assim, eu tenho um colégio, né, e eles são gerentes de projetos, e eles dizem assim, não, então esse é um debate que enfrenta imediatamente, entendeu? As entregas estão definidas para mim, se os corpos não levaram, não faz. É uma posição. Eu não vou compartilhar com você essa louvação ou aumento da rede pública no Brasil, quando a gente sabe a verdade silenciada de que 50% ou mais dos alunos que saem das universidades brasileiras são analfabetos profissionais. Eu vivo isso cotidianamente, no nível de ministério, doutorado e pós-doutorado. Só o seguinte, só o que eu estou falando, tá, professor? Porque esse não tem mais a ver se necessariamente a gente tem que entrar em uma relação minha, a todos os colegios, que é a questão seguinte, eu estudei na Universidade Pública Brasileira, no momento, e o que eu falei em Cardona, eu estava dizendo o seguinte, a Associação Universitária tem que encontrar esse modo de sustentabilidade. Eu, estudante, pobre, não tinha como colégio na universidade. Então, assim, porque é sério, a enfermar a gente, nesse sentido, a gente está melhor. Mas temos problemas estruturais, a gente não vai dar uma relação à região. Eu vou até acreditar em você, base em toda a previsão, que um dia a quantidade pode ganhar qualidade. Tudo bem. O leitor brasileiro continua sendo o pior do leitor do mundo. E essa, e os testes são feitos nas escolas públicas, são feitos nas escolas privadas, com alunos da elite. Bom, o que eu estou questionando aqui é a coerência dos critérios. Confio perfeitamente em vocês, admiro o trabalho de vocês, eu estou questionando a coerência dos critérios para a montagem dessa elite. Ou seja, quais são os critérios para essas pessoas serem contadas? E não outras. Outra coisa que eu questiono profundamente é que qualquer crente, ela teria que começar com o levantamento histórico do que se constitui como matéria de sã naquele campo dentro de um país. Ah, é? Ah, é interessante. Nós entregamos com o Ministério da Cultura o levantamento sistemático de todos os grupos de pesquisa do país do histórico da arte e tecnologia no Brasil. Ah, é? Sim, passou a todos os anos. Você sabe de todos os nomes que vocês citaram ali? Que eram lá a Comunicação Cinelógica de São Paulo? Não, não funciona quase assim. Não, não funciona quase assim. Não, então, eu deixo que eu gostaria. Não, mas assim, eu queria dizer qual é o problema objetivo, senhor, assim, muito francamente? A gente não tem um ponto em São Paulo? E veja, veja... Acha um escândalo não ter um ponto. Se você quer saber, é um escândalo histórico. Certo? Eu não quero esse ponto para mim. Acha São Paulo com tudo que contribuiu para esta área de segurança. Certo? Não, não é? E isso? E ter. Eu sou pobre de levantamento histórico, da tradição, das pessoas que pegaram essa área dentro do país e que são ignoradas, esquecidas. Outra coisa que eu questiono é o seguinte, quem faz não pode correr atrás das políticas públicas. ao contrário, são as políticas públicas que têm que correr atrás de quem está fazendo. Isso é um mundo ideal, professora. Desculpa. Isso é da Finlândia. Assim, essa... Não é essa grande disputa, não é? Não é grande disputa. O Brasil não pode porque tem isso, não é interessante. Não é o básico, etc. Mas eu quero em ver. Olha só isso. Muito mais disposto que eu estou, mas assim, eu indo com 10 outras agendas, assim, eu opero, porque vem, isso também é uma dificuldade da relação do Estado com a comunidade acadêmica em determinados momentos. Assim, dizer, ah, assim, os canais de comunicação, eles já são difíceis. Certo? Assim, a gente não tem metrianismos próprios, assim, nossas agências são limitadas. Então, assim, ah, o Estado, ele tem que, muitas vezes, correr atrás, mas, assim, se hoje, se eu for conversar, por exemplo, com a ABC, a ABC não representa essa agenda aqui, só concorda? Eu concordo porque a ABC, ela marginalizou, eu sou da ABC. Exato. Já saí da ABC. Eu saí de todas as instituições. Professor, me ajude, se eu quiser procurar uma associação de pesquisadores que estejam circunstituídos a essa agenda da relação das linguagens artísticas com as tecnologias da informação e com a gente, eu falo com quem? Porque eu estou dizendo que não existe essa associação. Mas eu vou te falar uma coisa. Faltou pesquisa em vários registros. O que eu estou procurando é uma... é uma... é a maneira como tudo se faz nesse país. São convites entre amigos e não a partir de critérios de planejamento. Nesse caso... Deixa eu interromper só um pouquinho porque a gente não está compartilhando. Mas eu tenho pessoas escritas que não estão tendo a oportunidade de comentar. E aí, quem tem o microfone eu acho que deve... Eu vou fazer só a última observação para poder circular. Nesse caso... Então, por favor, o microfone é algo. Nesse caso, no laboratório, nós estávamos trabalhando com um projeto piloto. E assim, num determinado momento, o Ministério da Cultura estabeleceu como interlocução para tomar as decisões um canal de participação instituído com a sociedade civil que é o Conselho Nacional de Políticas e Culturais que é a Câmara de Arte Digital. Então, assim, foi esse espaço que o Ministério elegeu para tomar essa decisão. A gente pode dizer que ele é pouco representativo, a questão fiscal está excluída. Ainda que se que ela não ficasse excluída, assim, o Estado ainda não é citado como um projeto piloto, assim, e isso é uma coisa que existe em todos os países que está com a situação do Brasil. Num projeto tão embrionário, o Estado tem poder, sim, disposto na Constituição brasileira de agir discricionariamente em alguns momentos. Isso não é um atributo do Brasil só. Porque, assim, se eu não tivesse, é, entendeu, orgulho do que a gente fica ferido, cara, a gente não bagunça. Não é, não é verdade isso. Até que se, não foi discricionário, não foi discricionário, porque foi o Conselho, mas ainda que fosse, considerando, isso é previsto. Isso é previsto. Bom, eu quero concordar, primeiro, com o questionamento sobre os critérios, foi um dos, o Mídia Leve foi o último, do Cinto, a ser integrado à rede, e justamente, o primeiro questionamento que foi feito foi a ser para os critérios. Acho que é um absurdo de São Paulo manter um ponto nessa rede. A nossa, a nossa questão hoje, como o Ministério, tem sido de tensionamento sobre quais são as perspectivas, as expectativas de outras partes na montagem dessa rede. E, nesse sentido, sim, nós temos uma determinada configuração que eles querem experimentar e nós temos os nossos interesses específicos. os nossos interesses específicos enquanto o Mídia Leve é ampliar essa discussão e entender a rede com a rede, inclusive, pegando as pessoas, os laboratórios que fazem e já fizeram muito em arte e tecnologia no Brasil. Nesse sentido, estamos, e respondendo a um outro, numa ação de tensionamento entre as perspectivas e as expectativas de um ponto e outro para que a gente chegue ao formato específico. Então, o desenho, eles não estão completos, acho que é muito oportuno a chegada do Mando nesse momento porque nos ajuda a mencionar e a buscar esses parâmetros específicos e uma defesa particular de ampliação da rede, assumindo uma pregurativa de governança própria da rede com os pontos que o constituem. Temos no mundo com esse tempo. Só terminando, respondendo a essa questão, o... o João Márcio fala do nome do Guilherme, mas eu acho que, na verdade, é um nome do público inteiro, porque são as instruções que nós fazemos e chegamos a esse consenso. não só pergunto uma coisa que a professora Lucila do Santel colocou, eu concordo perfeitamente com o senhor que o problema desse país é que tudo se restringe e se reduz à questão política. É a minha primeira experiência dentro do governo escolarizado de arte digital e nesse sentido é muito frustrante. E quando tu coloca que as bristas públicas deveriam estar indo em direção em um nome ao ponto dessa área que já existe, eu lhe coloco que, infelizmente, é uma frustração de perceber que dentro do MINK nem simbolicamente existe a área de arte e tecnologia. O colegiado em todas as reuniões tem que estar explicando para as pessoas o que é arte e tecnologia. Politicamente, eu acho que é um jogo político de se restringe em tudo a cultura digital, que a cultura digital seja igual à arte, tecnologia, isso é uma questão só política, de um jogo político, e nós temos que estar construindo simbolicamente, explicando para as pessoas que existe uma área que se chama arte e tecnologia, a importância da área, toda a trajetória que já existiu, todo o contexto nacional e internacional dessa área, para as pessoas aí, quando a área vai pensar, ah sim, então vamos pensar que políticas públicas podemos fazer nessa área, porque nem a área se constitui por questões extremamente políticas, que é um insumido que está dentro. Então, infelizmente, eu acho que é um problema desse país, desse jogo político, que acaba restringindo e trancando e reduzindo muitas ações, mas também eu percebo, pelo menos é por isso que eu estou nesse colegiado de arte digital, que é uma brecha que talvez se há algum movimento, um espaço, a notificação no âmbito do esforço dos professores pesquisadores e só o MEC aportando essa área e o MINK que agora tem entendendo que é uma linguagem, porque não é real nós estudamos que a arte de dar o seu suporte na linguagem, nós tivemos que explicar e argumentar que era uma linguagem, então, nesse sentido, eu acho que algum esforço a gente tem que, algum esforço de tempo também que se constitui essa área que já existe, com certeza. E aí sim, depois desse movimento, acho que as políticas públicas podem estar indo em direção à área que já existe, mas infelizmente não é a realidade atual. Eu tenho aqui e aqui... queria primeiro parabenizar o Guilherme pela terceira edição assim, que é o orientador e também dizer que eu espero, é desesperado o alto de o ciclo passado que acabou não foi não comparecer, mas acabou vindo nesse terceiro. Então, queria parabenizar a R&B, iniciativa para oficiar a iniciativa de transmissão de alta resolução no Brasil e isso aconteceu a partir de 2009 e minhas perguntas são para o alto e são um pouco mais técnicas. Enfim, eu queria saber como se dará a transmissão da Copa visto que será transmitida pela primeira vez com a altíssima resolução e se o Brasil ela tem essa manda necessária para essa transmissão. Eu sei que está sendo criado quatro anéis que tem que ir nas duas cidades na sede da Copa e cada cidade vai ter três cidades né, essa transmissão e essa transmissão e se após esse evento se esses se isso permanecerá nas cidades né, eu queria também saber qual é a largura do Brasil a largura de manda e na Copa se vai permanecer ou se será aumentada. A outra pergunta seria porque a INP inicialmente ela interia as universidades públicas tanto estaduais quanto as federais. Há a possibilidade em inserir as universidades privadas também na mesmo no meio e a última por que o Amapá ela está tão atrasada em relação a banda larga em relação ao restante do Brasil. No final do mês passado que se inaugurou a banda larga no Amapá vendo uma fica ótima da uniana francesa sabendo do oi agora não sei se a INP está fazendo parte dessa rede ou se é uma rede extra né. Bom, eu vou responder as perguntas de infraestrutura mas só queria saber que a desfeita de São Paulo não tem comentado inicialmente eu acho assim eu queria que deixasse claro mas a questão é de achar eu tenho certeza que São Paulo tem uma contribuição a dar uma história uma história certo eu mais com a ideia de que existe algo instalado que pode dar uma contribuição acho que seja uma história enfim assim não há eu acho que não há divergência quanto a isso é isso que gostaria de deixar claro a 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 porque não é a operadora de telecom privada ou não é telebrais. Então, promover a infraestrutura para a transmissão dos jovens é algo que está, até onde eu me recordo, na responsabilidade da telebrais. Nós temos algumas parcerias para fazer eventos experimentais de transmissão envolvendo a demonstração de visualização avançada. A gente desenvolveu aplicações para transmissões de conteúdos em NKs, 2Ks, 4Ks, 8Ks, NKs. Estamos utilizando isso na telemedicina. Então, a gente tem alguns projetos, posso aprender a mostrar a esse ambiente, dizer direitinho, porque isso não é a área que você está trabalhando, mas tem alguns projetos para realizar eventos experimentais de transmissão em alta resolução. Agora, como se dará a infraestrutura para as 14 ou 14 estados, cidades séries ou 12? Isso é uma coisa que não dá na responsabilidade da ANP, porque é isso. Nós somos uma instituição cujo objetivo é atender a comunidade de ensino e pesquisa. Então, isso é importante chamar, nós não somos um operador de telecom, assim, a gente acha que tem rede, né? Não é isso. A gente opera serviços especiais para uma comunidade de pesquisa, certo? Em relação ao ANAPAR, essa é uma boa pergunta, Aliás, isso é um bom dado. É... Eu achei que pode ser um... Bom, já falhou demais ali, então... Uma das promessas do processo de privatização da infraestrutura de telecomunicação no Brasil, em 98, o auge da crise no real, era a ampliação e interiorização da infraestrutura. Perdiu tudo. É... É a promessa, ela precisa ser ruim, é privatizada e melhora para estudantes dessa época. A gente tem tantas coisas. A promessa não foi cumprida. Assim... Objetivamente, por que é tão difícil chegar a uma APAR? Porque nenhuma operadora de telecomquise investir significativamente ou fazer reinversões na ampliação da infraestrutura, como foi dito aos 4 anos, elas preferiram adensar a rede nas capitais metropolitanas aonde se tinha uma projeção de consumo das famílias de classe média e média alta. Então, se você pega a cidade que aconteceu após o processo de privatização e que, em grande medida, se manifesta até hoje, se agarrar com um bom bom, porque todo o seu telefone é celular. Mas a questão é... A inventação, investimento e infraestrutura vão acontecendo. Então... Como é que a gente chega a lá? Ninguém é exclusivo ao mínimo. As pessoas não queriam chegar a Baixa Fluminense. As operadoras... Sim... Baixa Fluminense e Rio de Janeiro. A gente tem déficit de serviço de telefonia fixa, computado. Telefone fixo. Para as periferias das capitais metropolitanas, os operadores não querem. Assim... E não tem Santos que eles obriguem, né? Quem tem a Latela, não tem... Ah, então como é que a gente fala se chama de São João Amazonas? Essa é a realidade. Por isso que a internet é um perco e é muito surreal. Até pouco tempo atrás, a gente tinha que chegar em parte da Amazônia via satélite. Porque isso não tinha infraestrutura física. Aí, esse governo reconstituiu a realidade. Está aí tentando botar o negócio de BAC, entendeu? Tem que resgatar e o que está sendo o Senado de colocar uma empresa brasileira de novo de telecomunicação no BAC, entendeu? Está certo. Ah, não. Mas o que a experiência mostra é que nenhum país universalizou o acesso e fez grandes investimentos em infraestrutura sem a presença do Estado. Não estou dizendo que o Estado, a gente partiu com um modelo totalmente público, estatal. Não estou dizendo isso. Mas um modelo misto foi o que a história me mostrou. Nenhum Estado ampliou, nenhum país ampliou o acesso sem contar com algum tipo de empresa pública ou mista que assumisse o ônus nos custos de lançar essa infraestrutura. Estão falando de grandes infraestruturas, de grandes redes, né? Porque assim que já roubou. Esse é o resultado real. Vamos a uma última questão. Boa noite. Meu nome é Valê. Eu sou recém-ingresso no curso de design gráfico. Então, eu não consigo visualizar todas as implicações impostas do declass. Enquanto pesquisadores, eu não consigo vivenciar isso, mas imagino que essa estrutura toda pode ter um papel muito bom na inserção de pessoas que não têm acesso à cultura hoje, a mídias digitais, a diálogos de cultura. Eu queria saber se tem algum ao qual já pensar nesse sentido em extrapolar os limites da universidade, no sentido de criar novos consumidores de cultura e de ampliar a capacidade de produção de produtores independentes ou produtores da sociedade civil, que ainda não têm formação acadêmica ou não têm acesso à academia. Eu vou comentar rapidamente. Primeiro, a constituição da rede. Ela é entre os laboratórios. Então, a estrutura não destapola esse contexto. A nossa tentativa é de um trabalho conjunto em que esse trabalho tenha uma capitalidade específica que alcance vários territórios. De outro lado, além de um projeto coletivo, nós acertamos entre os integrantes desse projeto inicial da rede LAPS de que os laboratórios, eles necessariamente atenderiam a demandas locais, de modo que fazedores podem procurar e propor o uso dessa rede para a realização de trabalhos com a gente. E, de outra ordem, nós também temos um compromisso de trabalhar com a extensão. O que, claro, a gente já vem fazendo o tempo inteiro e faz parte do nosso trabalho. Então, não é um trabalho entre muros, do que, igual a estrutura física da barril de lenda, ela é forçosamente em função do que existe. As universidades privadas têm um custo de operação para manter essa infraestrutura. O governo federal gasta um valor anual com a ANP para manter essa infraestrutura. A gente tem que arrumar fibra apagada, tem que arrumar equipamentos, formar recursos humanos. Então, essa infraestrutura é uma infraestrutura, no primeiro momento, para as instituições primárias. Tem uma política de uso dessa infraestrutura. Quem é que pode usar naturalmente? As instituições federais de ensino superior, os institutos de pesquisa federais, né? Enfim, porque é isso, essa é a razão de ser essa infraestrutura. As privadas, quem é que vai assumir os custos de uso pelas universidades privadas dessa infraestrutura? A cada nova entidade que entra, isso tem um aumento do fluxo do tráfego na rede, de pessoas alocadas para a antiga rede funcionando, né? Essa é a pergunta. As privadas podem entrar? A questão é como que elas vão se financiar. A gente atendou algumas vezes, alguns entendimentos com as privadas. Elas poderiam se hipotizar, alguma contribuição, mas as privadas gostariam de ser atendidas. Desde que elas não tivessem que se compram a determinada. Então, aí é a pergunta. Acho que tem um limite aí, né? Então, algumas privadas são usuárias com instituições visitantes ou temporárias por estarem participando de projetos específicos que demandem a infraestrutura. As privadas, nos Estados Unidos, quem nós fizemos? Elas montavam um consórcio, se reuniram e falaram, nós precisamos de uma infraestrutura de alta capacidade. Como nós vamos perguntar isso? Ah, é o seguinte. Cada um de nós vai contribuir um tanto. E nós vamos montar essa infraestrutura, né? Que a gente chama a instituição da internet 2, né? Essa estrutura será iniciada por uma organização, a internet 2, e isso tem um custo para cada um. Para cada uma das universidades privadas que querem participar dessa infraestrutura. Esse é o padrão americano. E parece que vai exigir um modelo desse aqui implementado pelas privadas brasileiras. Não, até conseguiu. Até, efetivamente, querem fazer isso. Então, e aí ainda tem o seguinte, né? Junto com isso tem um outro grande cenário. A quantidade, o debate pela quantidade, né? O que nós estamos falando? O que é isso? Eu acho que isso está bom claro em determinados momentos. Em alguns estados brasileiros, se as universidades públicas conseguirem gastar todos os recursos previstos para ampliação das universidades públicas, acabou de ser privado. Isso é um caso da Paraíba, por exemplo. Matematicamente, se a conseguir, o problema é que a burocracia se oculta. Professor universitário, eu concordo, não é gerente de obra, é gerente de projeto, tem que fazer pesquisa. Então, a gente falta uma camada intermediária para gerir exigências de recursos. Mas, sim, você dobra a capacidade de atendimento das universidades públicas de alguns estados. E isso, quando você dobra essa capacidade, isso dobra justamente quem paga na rede privada. Mas, sim, percebe? Obrigado. Obrigado. Vou te dar um prazer em muito, que você já chegou a falar com vocês, ah, você já está. Aum que vocês podem se afirmar o salão de vocês, que vocês podem se afirmar. E aí